Apresentamos a Canon HFR800, para quem procura qualidade e custo baixo para suas produções e lives. Equivalente a Canon T7i em termos de processador e codec, porém compacta, sem necessidade de troca de lentes, além de um custo bem menor. Com zoom de 57x e estabilizador de imagens, que suprime qualquer trepidação, graças ao sensor Canon DigiDV4. A gravação em cartões SDXC pode ser feita entre 4 a 35 Mbps, o que num cartão de 32 GB grava até 2 horas em qualidade máxima 60p ou 17 horas em 4 Mbps. Seu filtro de aspecto cinematográfico original da câmera permite a produção de imagens com fundo desfocado. Na parte superior, temos o botão de zoom sensível ao toque. Os microfones internos, localizados estrategicamente abaixo das lentes, proporcionam uma captação de voz perfeita. Ao abrir sua tela touchscreen, temos acesso aos conectores de microfones e saídas HDMI, USB e vídeo, bem como o slot de cartão. A câmera mais indicada no momento para setups de EAD, lives, contos e tudo o que o seu potencial criativo exigir. Disponível na Sigma. A câmera mais indicada no momento para a produção de perfil 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 de